O meu rito que eu aprendi era o catiro, né, que tocava o negócio. É o primeiro. É o primeiro. Então o batido é... José Sra. da Silva, nasci no bairro dos Pinheiros, 11 de 12 de 38. Aqui em São José mesmo, ali no Urbanova agora. Onde é Urbanova? É, ali é o bairro dos Pinheiros. Quando o senhor nasceu, como que era aquele lugar? Ah, lá era só mato. Ali onde tinha aquela ponta, ali tinha uma barça, que passava os caras de boa, os cavaleiros, sabe? E aí, só um triinho de estrada. Os pranados ali, era a fazenda, o nome guardava os caras de boa, sortava as tropas. Não tinha só a fazenda, não tinha casa nenhuma ali. Tinha a fazenda do Lívio Gomes, mas eu nasci no sítio do meu pai mesmo. Era a propriedade do seu pai? É, que ele fazia de vida com o Lívio Gomes a fazenda. E o seu pai fazia o que, trabalho? Meu pai era piracora. Pescava? Pescava. E eu com a minha mãe, que plantava, cuidava da plantação. E o senhor não ajudava o seu pai a pescar, não? Depois que eu fiquei grande, eu ajudava. Mas enquanto pequeno, não. Grande é quantos anos? É 16 anos, mais ou menos, eu ajudava. Pescar. E o senhor aprendeu, então, a fazer rede, essas coisas, ou não? Aprendi. Tremaio, rede, rede de arrasto. Aprendi a fazer tudo. Se precisar, o senhor faz hoje? Faço. Ah, é? Ah. Sabe, teceu uma rede? Sei. Então, mas aí o senhor ia ajudar seu pai, que jeito que era a saída que o senhor fazia? Era, tinha aquele redão de puxar a mato, tinha aquela lagoa, esse gaipe, que eu cercava com o redão, aquele rito de mato, daí ia puxando o mato pra fora, o peito estava ali dentro, debaixo do mato corria tudo na areia. Naquela época que o senhor era criança, tinha essa coisa de não poder pescar em alguma época do ano? Sim. Já tinha? Já tinha, senhor. Qual o quê? Meu pai tinha carteira de pesca, então, em todo o tempo da desola, não podia pescar de rede. É só de desola. E de rede de arrasto, não. É outubro, novembro e dezembro que não podia pescar. Treimei. E aí seu pai fazia o que nesse tempo? Ajudava na roça. Aí ia pra roça? Pra roça. E depois de treimei, não podia pescar, mas só com rede de pão de três dedos, às vezes, pra não caçar os petitinhos. Pra não pegar os pequenos. Pequenos, é. Depois que passaram daí, aí podia pescar de novo. Pegar os pequenos. Oi, minha viola, oi viola caipinho. Oi, minha viola, oi viola caipinho. Oi, minha viola, oi viola caipinho. O viola caipinho, oi viola caipinho, oi viola caipinho. Quando eu pego da viola, todo mundo se adimira. Todo mundo já conhece, é o ojeitão dos caipinhos. Oi, minha viola, oi viola caipinho. Viola caipinho, oi viola caipinho. E o viola caipinho. Vamos levantar a bandeira, proteger nossa nação. Nossa moda de viola, é orgulho do sertão. Viola mata tristeza e alegre o coração. Como é que foi que o senhor começou a se interessar pela música? Quando eu comecei, uns sete, oito anos, meu pai ia dançar catir, eu ia jantar com ele. Meu pai, meu tio, sabe? Amanhecido dançando catir, eu ficava num canto vendo. E a turma cantando. O catir era qualquer festinha que tinha. Lá na roça era casamento, tinha catir, né? E verchar, a turma fazia. Então eu juntava o turminho do bar e fazia o catir. Depois eu fui lidereia, eu ia acompanhar eles também. E aí eu fui interessando pela viola. Comecei a reinar na violinha do meu pai e eu aprendi. Aprendi sozinho. Mas e aí, o seu pai tocava algum instrumento? Tocava viola. Tocava viola? Tocava viola. A viola dele, não sei se foi, mas era muito antiga, sabe? Eu acho que era do avô dele, uma violinha velha. Era tudo escravé de pau, sabe? Não tinha taracha, nada. Ele deixou de rança, né? Então ele pegou. Foi nessa viola que o senhor começou a aprender? Nesse que eu aprendi. E ele deixava o seu tocar, não? Não. Eu pegava escondido. Ele não queria que mexesse na velha, gente. Mas daí ele ia pescar, eu pegava e era aí, não. Aí eu aprendi a afinar sozinho. Aí quando ele ia trocar, ele pedia para me trocar, mas daí eu trocava. Não tinha corduamento, tinha uns caritézinhos, sabe? O senhor tinha que medir, na hora de cortar. Aí amarrava aqui embaixo e amarrava lá em cima. Então eu trocava. Mas não afinava, para dizer que eu não sabia afinar, né? Eu só torti, assim, deixava. Aí ele chegava, afinava. Mas depois, um dia, ele chegou, estava tocando, ele pegou de surpresa. Daí ele falou assim, Lá, ele mexeu na viola, posso lá? Mas eu tinha que escutar, eu estava tocando bem, sabe? Mas eu não peguei. Daí tinha um... Lá, lá no fundo do sítio, na hora passava no Paraíba, sabe? Ele tinha um cerveiro muito bem cevado lá. E aquelas turmas da fábrica de louça, que desdumia lá. Pegar peixe, fritar, beber cachaça na meia do rio, sabe? Daí um dia ele vira tocando a violinha do meu pai, ele falou assim, Eu vou trazer uma viola. Ele levaram uma violinha assim, Petitinho, mas de taracha, já. Aí eu me levaram viola, violão, pandeiro, Tudo pra mim tocar. Daí eu ensinei meu irmão a tocar violão, Aí fizemos a dupla. E daí, né, comecei a cantar, eu tinha... Acho que eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 10. E vocês cantavam onde? A turma ia buscar naquele matão lá. Ia de cara, o peru levaram, né, trazia que prospreita. Eu ia cantar, depois levava lá de novo. Com 12 anos? Com 12 anos. E o seu irmão tinha 10, 9. É, 10, é. Daí quando... Mais ou menos com... Acho que 16 anos, mudamos pra cidade, meu pai vendeu lá. Daí que eu vim conhecer nota, dó, ré, mi, fá, tá? Mas eu já fazia tudo a nota. Só não sabia o nome da nota. O meu pai veio pescado, meu pai veio aqui cantando, Mas eu vim buscar o seu domingo pra ir cantar. Ele levou ela na Rádio Clube. Era na rua 15 ainda. Aí apresentei, mas eu falei, sim, peraçada. Mas você vai ficar inscrito no programa. Aí ficamos inscritos. Daí cantava sábado na Rádio Clube, domingo já que era aí. Daí ganhava um troquinho. Daí foi meu friend. Então, mas e aí? Como é que ficou essa história? O trabalho na roça e a música? É. Fazia os dois. Os dois. Trabalhava de noite, né? Ensaiava um pouco. Naquele tempo eu não tinha trilhão, não tinha nada. Só o Rádio de Apilha. Que raiadão desse tamanho. Então eu só escutava Tunico Tinoco e... Varlinga Ranchinho, né? Daí eu via tocar uma musa no Rádio Clube. Se eu pegava, na verdade eu tirava os trilhos. Eu falei, mas com quem você estudou? Eu falei, eu não estudei nada. Eu falei, é mentira. Mas não é, né? O dom de Deus, né? A gente parece que já nasce que ele é dano, né? Eu nasci com um banal do cartel vagabundo. Eu hoje eu não sei quem foi meu pai. Pesci na tabela, dançando a garrafa, pescando de linha na beijatória. E é hermoso no jantos e jantos eu não sei. E é bastante bom e eu só amei. A casa eu não levo nenhum desaforo. O brilho da cadeia deve por mim. Uma coisa que eu achei interessante, da outra vez você me falou, é o cordamento. Onde vocês comprava o cordamento para a viola? Eu comprava nessa casa de... Aquela antigamente era casa de pesca. Nessa casa, não tinha nenhum instrumento lá, né? Eu comprava nessa casa de vender as coisas de pesca. E era, o que que era? Era arame? É, é que nem uma corda de viola que era menos de um arame. Tinha uma branca e uma amarela. Era a própria viola mesmo. A própria viola? É. E tinha duas finuras, duas grossuras? Tinha duas grossuras. A amarela era a mais grossa. Que se substituía a tuíra da viola hoje, né? Que é a mais grossa, né? É a mesma coisa que está aqui. Explica pra mim aí a história da viola. Aqui é a tuíra. Então no lugar dessa aqui eu ponhava uma amarela. Aqui uma branca, aqui outra amarela uma branca. Amarela e uma branca. E daqui pra baixo já duas brancas. Que nem está aqui, ó. Ah, tá certo. Tudo igual. Então no lugar dessa aqui é uma corda amarela. Então as três primeiras é uma grossa e uma fina. É. E as duas de baixo é igual. É igual. Tudo branco, é. Então o senhor em algum momento começou a viver da música. É. Mas antes o senhor teve outras profissões, outro trabalho, não teve? É. Aí da música mesmo. Eu nunca vivi da música mesmo, só. Mas hoje o senhor não vive só da música? Hoje eu só. Hoje é só. É. De 91 pra cá era só da música. 91 pra cá. É. Mas então antes, o senhor tinha qual tipo de trabalho? Era pedreiro. Era pedreiro. Era pedreiro. O senhor parou de cantar e tocar em alguma época, não? Não. Nunca. Depois que o meu irmão casou, paramos com a dúvida, eu formei a dúvida com outro cunhado. E daí foi indo. Agora depois meu cunhado virou crente. Parou de cantar, daí eu fiquei cantando com os alunos. Mas o crente não pode cantar? Diz que não pode. Diz que é pegado. Aí quando o senhor passou a viver só da música, o senhor parou de trabalhar pedreiro ou não? Parei. Eu aposentei também. Aposentou? Aposentei. Daí eu aposentei. Daí eu faço com simples pedreiros para a minha família. Pedreiro indica a carna. O senhor Zé, o senhor foi na escola? Fui. Quando? Como é que foi? Eu estudei até o quarto ano só lá na Roça. Quarto ano? É, mas a escola da Roça você já viu, né? Tinha um dia que o professor ia e partava dois, porque era muito longe, né? Quando chovia tinha que ir buscar até cavalo. Então... E as classes era tudo misturado? É. Mais velho, mais novo? Tudo misturado. Então era mais... A gente aprendeu muito pouco, né? Na escola, né? E hoje? O senhor sabe ler partitura? Sabe ler... Sim, sim senhor. Mas tanto a partitura de cifra, como a outra também? É. Entendo um pouquinho de cada um. Mas o senhor foi aprendendo sozinho também? Aprendeu sozinho. Agora depois... Agora meu filho e meu neto é... Eles fizeram faculdade de música, tá? Uhum. Mas tem coisa que eles vêm perguntar pra mim aí. Ah é? É. Que tipo de coisa que eles perguntam? É, tá ali como é um rito de qualquer coisa, como é que tem que mudar a nota, né? Ah, um ritmo ativo. É, é. Então eles vêm aqui. Caleando a minha tocha, não pega pinto. Também amo de pilão, não pega pente. No cargo da minha estrada, não tem divisa. Amigo do que eu meus olhos, não tem boneca. Ô senhor Zé. Senhor. Quando o senhor compunha essas letras, o senhor começou a compor com o quê? Com 12, 13 anos? É, com 15 anos. Com 15 anos você começou a compor. É. Então, aonde o senhor escrevia essas letras? Ah, veio um pedacinho de papel. Um caderninho velho. Papel de pão. E tinha aquele aí, como eu esqueci o meu papel. Vinha grandão assim, comprava na padaria, né? Aham. Então ali, não tinha saquinho. Papel de um boneco, dobrava e guardava. Ali, quando a gente compõe assim... Acabou de escrever também até decorar, né? Não esquece mais. Não esquece mais. Não esquece mais. O senhor Zé, o senhor é católico? Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor tem alguma devoção? Algum santo, não? Muito devoção ao Nosso Senhor. Nossa Senhora. É. Então a gente... O senhor vai pra Aparecida de vez em quando? Ah, vou. Sempre vou lá, assisto a música quase todo dia. Da Aparecida, né? Começo às seis horas. Só assiste na televisão. Na televisão, é. E... Que a gente não pode esquecer dela, né? Você fez alguma música pra ela, ou não? Fih! Pode... Pode trocar pra nós? Eu acho que não vou lembrar inteiro. Não, quanto ao pedaço? Pai, Pai, Pai. 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 Dia 12 deu tudo, nunca será esquecido. É o dia da Padroeira, a senhora aparecer. Mãe do povo brasileiro, a nossa mãe ia querer. Só lê um solver. Nós pedimos a proteção, livrai do nosso inimigo Proteja-nos a luz e nessa e na outra vez Pela tua bênção, oh Senhor, aparecida Nos quatro cantos do mundo, vem Romira prevenir Pra cumprir tua promessa, pela graça recebida Aceita a nossa homenagem, oh Senhor, aparecida Eu não lembrei inteiro ainda, mas também é um pedaço E algum sonho para o futuro? Se eu gostaria de alguma coisa que acontecesse daqui pra frente Se eu ainda espero que aconteça Ah, eu acho que pra mim aconteceu quase tudo Agora se eu quero que tenha bastante saúde E dê bastante saúde pra gente Quer dizer que só tá no lucro aqui Graças a Deus Já tava vivendo a projogação Tem outro pagode, né? O pão bem trabalha muito, mas sempre a água recebe pouco Macaco é que quebra gás, o coruja é que gavotoco Mineiro gosta de queijo, baiano gosta de cor Quem só pensa no dinheiro, acaba ficando louco Na casa que a mulher manda, o homem entra no porreio O turista depois é, tá por dentro do macete Por esse Brasil inteiro, emprego é manga de colete Pra quem tá passando fome, um perder frango é banquete Tem gente que não trabalha, vive cheio do dinheiro Infração é preço alto, desafia o mundo inteiro O ladrão vive roubando, o porco vive no chiqueiro O gavião fica de olho na mulher do cachaceiro Eu nunca vi empregado que fale bem do patrão Nunca chega sem cruzeiro, quem nasceu pra ser tostão O lugar do pato velho é a panela depressão Homem que fala a verdade, pisa firme nesse chão Nossa, velho Muito legal, linda